Esta é a história de Martinho Lutero. Ele viveu muitas experiências e aventuras. Ele foi sequestrado por cavaleiros armados para viver disfarçado num castelo. E ajudou algumas freiras a fugir do convento, escondendo elas em barris. Mas quando jovem, vivia atormentado por um profundo sentimento de que não estava bem com Deus. Certa vez, numa tempestade, um raio quase o atingiu. Achou que ia morrer. Ele gritou pedindo ajuda a um santo, dizendo sem pensar muito, me salve que eu vira um monge. Ele sobreviveu. Assim, cumprindo a sua palavra, ele desistiu dos estudos para advogado e virou monge. Sua família e amigos disseram que ele estava desperdiçando seu talento com isso. No mosteiro, ele começou a ler a Bíblia. Ele descobriu que era uma misericórdia e o amor de Deus tudo o que necessitava para estar bem com Deus. Pela primeira vez na vida, ele encontrou uma profunda paz com Deus. Lutero foi convidado a ser professor na Universidade de Wittenberg. Ele ensinava sobre os livros da Bíblia. As suas aulas eram tão populares que até o povo vinha ouvi-lo. Naquele tempo, a igreja católica dizia aos cristãos que com bom comportamento eles poderiam merecer o céu. Mas Lutero sabia pela Bíblia que as boas obras não faziam ninguém merecer o perdão. Nem mesmo o Papa tinha poder para dar o perdão em lugar de Deus. Somente Deus poderia perdoar alguém. Lutero percebeu que a igreja tinha abandonado o que a Bíblia ensinava e estava até mesmo inventando doutrinas em seu próprio benefício. Ele decidiu que tinha que ensinar contra essas falsas doutrinas. Ele tornou públicas as suas reclamações. Afixou suas teses num lugar onde importantes documentos eram expostos à porta da igreja do castelo. Ele explicou que não era possível comprar o perdão de Deus ou ter uma vida que fosse boa o suficiente para merecer algo de Deus. Suas teses mostraram que Deus quer perdoar os nossos erros e que isso só é possível por causa de Jesus o Filho de Deus que veio pagar pela punição que os nossos pecados merecem. Jesus cumpriu isso quando morreu em nosso lugar. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa graças a um novo invento, a prensa tipográfica. O Papa redigiu um documento dizendo que Lutero tinha que retirar tudo o que escreveu ou então seria tratado como um herege. Lutero recusou isso e queimou em praça pública uma cópia da Carta do Papa. As ideias de Lutero tiveram um grande impacto religioso, político e cultural. Rapidamente, ele foi convocado para apresentar-se ao Imperador e defender-se pelo suposto crime de explicar a Bíblia. O Imperador declarou Lutero um fora da lei e baniu seus livros. Foi quando Lutero teve que ser protegido e foi viver escondido num castelo. Vestiu-se de cavaleiro, trocou seu nome para Dom Jorge e deixou a barba e o cabelo crescer. E investiu seu tempo na tradução do Novo Testamento. Novamente, essa tradução se espalhou e o povo pôde ler a Bíblia pela primeira vez. Então, Lutero voltou secretamente a Wittenberg. Ele continuava a escrever livros e a traduzir a Bíblia. Ele se casou e teve filhos. A Europa estava agitada com o ensino de Lutero sobre a Bíblia. Hoje, 500 anos depois, as verdades da Bíblia que Lutero redescobriu continuam impactando milhões de pessoas. Pessoas que foram convertidas a Deus e agora conhecem a paz e o perdão que há em Jesus. O perdão que Lutero encontrou está disponível ainda hoje. Nós podemos estar em paz com Deus por causa de um só homem, o Senhor Jesus Cristo. Música Música Legenda Adriana Zanotto